Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Um, um, balançou, a brisa subiu pra mente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Um, um, balançou, a brisa subiu pra mente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Um, um, balançou, a brisa subiu pra mente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Um, um, balançou, a brisa subiu pra mente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Um, um, balançou, a brisa subiu pra mente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Balançou, a brisa subiu pra mente